Bom, vamos lá. Seguinte, primeiramente, boa noite, todo mundo tá chegando na live, quem puder divulgar aí, bora que bora. Novamente, agradecer o Skit e a Letícia, explicar pra quem não conhece o programa como funciona. É um programa de perguntas e respostas, serão 20 perguntas, sendo que as três últimas têm uma pontuação maior, a última vale 3 pontos e a penúltima e antepenúltima valem 2 pontos cada, então são perguntas teoricamente mais difíceis. Vocês dois têm uma pergunta troca, se vocês chegarem num consenso e falarem, não, eu quero trocar. Nós dois queremos, ninguém sabe responder, entra uma pergunta substituta, mas só uma e só se a gente chegar em consenso. A premiação de hoje são R$125,00 em WritePoints, dá 7.200 RPs, pra quem vencer. Se empatar, a gente vai sortear para o chat, beleza? Só lembrando pra todo mundo que tá assistindo, o programa é patrocinado pela Logitech, se você usar o cupom Tichinha no site logitechstore.com.br, você garante 10% de desconto em qualquer produto, beleza? Então corre lá no site e usa o cupom Tichinha. Pra quem tá no YouTube, já se inscreve no canal e vamos começar com o nosso Tichinha Gaming Challenge de hoje. Vamos para a pergunta de número 1. Boa sorte, Letícia, boa sorte, Skit. Nossa, não quero mais. Vocês estão com o caderninho, né? Pra anotar e virar. Tô, 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 tô. Fechou. Vamos lá, então. Pergunta de número 1. Qual campeão fala a frase Ter cara de perigoso e ser perigoso são coisas diferentes? Letra A, Akali. Letra B, Shen. Letra C, Zed. Letra D, Kennen. Valendo. Nossa, já começou assim, né? Tendo que chutar. Tem cara de perigoso. Já chutei, já chutei. Já chutei. É, a frase faz sentido, né? Ter cara de perigoso e ser perigoso são coisas diferentes. Já chutei. Vou até fechar o chat aqui pra eles não... Mas já chutei. É, vocês podem deixar a live aberta pra vocês verem pelo menos a pergunta na tela. É, não. Eu quero ver a pergunta na tela, sim. Ai, ai, ai. Eu ainda tô pensando porque eu tô... Tô querendo encontrar a resposta aqui, mas vamos lá. 2, 1... Foi. Fala. E aí, Edith? Resposta. Você tem que virar o caderno agora. Eu não anotei, mas eu quero A. Vou de A. E vocês, Kit? D. D. Já começamos com respostas diferentes. E a pergunta... É, a pergunta não. E a resposta correta é a letra A. A Kali. Ah, não, mano. 1 a 0. Porque, assim, eu pensei na frase ter cara de perigoso e ser perigoso são coisas diferentes. Porque, assim, o Kenny é fofinho, mas ele é perigoso. Entendi. Então é ele que fala isso. Entendeu? Parece que é ele que fala. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso, mas aí depois eu falei, não, mas será que... Eu acho que é pegadinha. A Kali tem cara de perigosa. Falar que ela não tem cara de perigosa é machismo. É, mas é ela que fala essa frase. Ela pode falar dela, se ela quiser. 1 a 0, Letícia. Pergunta de número 2 na tela. Qual o nome do pai da N? Letra A, Cuxo. Letra B, Gregory. Letra C, Kegan. Ou letra D, Kada. Valendo. Nossa, chute total, mano. É... Mano. Caramba, isso daí tirou do fundo da lore mesmo. Do fundo do baú. Quero o dócil LOL do VR participando depois. O homem... Mano, todas as perguntas de lore eu tô, assim, no... É... No chute do chute. Já anotei aqui, já chutei. Sou bom em chute. Eu chuto rápido, pelo menos. Tem mais 5 segundos. Eu também, eu já... Eu vou de... Eu posso falar? Pode, pode falar. Fica à vontade. Eu vou de B. Eu vou de B. Eu vou de C. Letícia vai de Gregory. Skitty vai de Kegan. E a resposta correta é a letra B. Gregory. 2x0 pra Letícia. Tá virando um baile, Skitty. Pergunta de número 3. O jogador Faker já ganhou 3 vezes o campeonato mundial. Com isso, ele escolheu 3 skins dos seus campeões favoritos. Nossa, cara. Quais são os campeões que têm skins? Letra A. Zed, Oriana, Ryze. Letra B. Ryze, Sindra, Oriana. Letra C. Zed, Ryze, Sindra. Letra D. Ryze, Eco, Zed. Valendo. Pera, ah... Quais campeões o Faker escolheu isso? Ah, tá. Tá, já sei. Eu vou... Eu acho, né? Tudo que eu tô me lembrando aqui, eu acho que é A. Acho que... É C. C. Ah, não. C. Não é A, acho que é C. Ah! E agora? Falou A e foi pra C. É a primeira que fala que vale? Geralmente é a primeira que fala que vale, mas... Ah, tá bom. Não, é porque eu... Eu confundi a Oriana com a TPA. Eu acho que TPA tem Oriana, mas aí eu confundi com a SKT Oriana. E não tem, acho que não tem a SKT Oriana, acho que é a SKT Ryze. É, vamos... Ó, vamos falar a primeira que leva, pra não ficar mudando. Então eu vou levar o seu A. E o skit vai no C. A resposta correta é a letra C, o skit acertou. Mas qualquer coisa, anota, que aí o que vale é o que tá anotado, virou e falou, beleza? Por isso que eu tô anotando, por isso que eu tô anotando. Aqui, anotei. Então, mas eu falei meio precipitado, mas de boa, acontece. Vamos à pergunta de número 4, então. A bota ioniana da lucidez é uma bota que te dá 10% de redução no tempo de recarga, te dá redução no tempo de recarga de feitiços e velocidade de movimento. Quanto de velocidade de movimento essa bota concede? Letra A, 40? Letra B, 45? Letra C, 50? Letra D, 55? Eu sei, sabe por que eu sei? Não tenho a mínima ideia. Porque eu parei pra ver hoje. Hoje? Hoje. Olha o skit roubando. Mas tudo bem. E se eu falar isso e errar, fica mais feio, mas tudo bem. Tá bom, já sei, eu vou de A. A, 40. Skit? B. B, 45. Ah, então eu errei, caramba. Calma, você não sabe? Se ele vir hoje, eu errei. É verdade. A resposta correta é a letra B, 45. O skit acertou. Todas as botas, tirando a... Tipo, a bota inicial da 25, todas dão 45. A movimentação da 25, mas fora de Batalha 115. E a verdinha lá, que só a Jim faz, e Senna, dá 60. É o tarado da bota, né, gente? Vamos à pergunta de número 5. Quantos campeões tem seu nome iniciados pela letra K? Ah, 10, 11, 12 ou 13. Valendo. Nossa senhora, vou escrever aqui rápido. 12 ou 13. Não, nem sei, nem sei, não sei mais de 5. Não sabe mais de 5? De cabeça? Pensa que você sabe. Ah, sei lá, mas não vou fazer todos. Chega. Nossa, não tá vindo, eu travei aqui agora, não tá vindo. Ah, não, não tenho tempo pra ir. Sem tempo, irmão. Não, lembrava os campeões, Kork, Kiana. Totinha, sacana, velho. Acabou o tempo, vamos lá. O que vocês chutam? Eu chuto C. C, 12, Letícia. Eu chuto C também. Os dois foram C, 12. E a resposta correta é D, 13. Ah, creepy. Quase, vou falar. Nossa, o que faltou? Ó. Kaisa, Kalista, Karma, Kartos, Kassadin, Katarina, Kale, Kainz, Keney, Kazix, Kindred, Kled e Kog'Maw. Nossa, Kassadin fugiu. Fugiu total, Kassadin. O placar empatado, vamos pra pergunta de número 6. O feitiço exaustão reduz a velocidade de movimento e o dano causado do alvo que está sofrendo. A exaustão. Qual a porcentagem de cada debuff? Letra A. Nossa, mudou faz pouco tempo isso. 25% de velocidade de movimento e 35% de redução do dano causado. Letra B, 30 de movimento e 40 do dano. Letra C, 25 de movimento e 40 do dano. Ou letra D, 30 de movimento e 30 do dano. Valendo. Putz, mudou faz pouco tempo. Pouco tempo, né? Faz tempo muito recente. Eu vou pra uma lógica que eu explico depois. Lógica que as lógicas não existem. Não, não, não. É uma lógica real assim, mas meio bullshit, mas tá aí. Eu acho que é 30% de movimento. E o segundo que eu tô meio em dúvida, cara. Vou ter que chutar isso aí. Eu vou de B. B. É, eu fui na B também. Você foi na B também. E a resposta correta é a letra B. Acertaram. Boa. Aê. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu fui na B. Por quê? Porque tem muito suporte competitivo puxando pra exaustão entrar no lugar do incendiário. Pra isso acontecer, o incendiário, o exaustão tem que tá mais forte que o incendiário e tem que tá relativamente roubado. Então, tem que ser na opção mais forte. Pergunta de número 7. Continuamos tudo empatado, 3x3. A liga LCSNA, que hoje é conhecida somente como LCS, foi lançada em 2013. Qual foi a primeira equipe campeã da LCS? Letra A. Aí é pra ajudar a Skit. Eu não tava no LoL nessa época. Letra B, Cloud9. Letra C, CLG. Ou letra D, GGU. GGU. Ou GGU. Nossa Senhora, pior que... A GGU foi uma dos campeãs. Foi a primeira, não sei. 2018. Nossa, faz tempo. Eu vou ter que chutar também. Puta, pior que... Eu sei que a Cloud9 já ganhou. Alas eu acho que já ganhou. Mas eu não sei quando. Tem como. E agora, cara? CLG não me parece tão meme assim. Ai, ai. CLG não me parece tão meme. É, eu te xin a coisa da CLG porque uma época da história eles foram decentes. Mas é só isso. Que é isso. Tá, eu vou de... Eu vou de C. Eu vou de CLG. Vai, vamos lá. Letícia de CLG, Skit de Tia Sam. E o time que foi campeão pela primeira vez na LCS foi a Tia Sam. O Skit de Tia Sam. Então foi pra quadro. É que, assim, eu sei que a GGU já ganhou, mas acho que não foi a primeira. Não, a GGU não ganhou, a GGU foi pra final contra a Tia Sam na primeira. Ah, isso foi. No fim a série já era meme mesmo. Mas sabe por que eu chutei a Tia Sam? Também tem uma lógica por isso. Por quê? Tem um motivo pelo qual a Tia Sam é a maior torcida do NA. E todo time que é a maior torcida de alguma região começou a ganhar região logo no seu início. A Tia Sam, então, deve ter ganho a primeira. Pergunta de número 8. A Liga LCS Europeia, que hoje virou o LEC, também foi lançada em 2013. Qual foi a primeira equipe campeã da Liga LCS Europeia? Letra A, Gambit? Letra Bifnatic? Letra C, Lemon Dogs? Letra D, Evil Geniuses? Ou famosa EG? Nossa, eu tô muito em dúvida. Mas, tá. Olha, só pra galera que tava em dúvida qual era o time GGU, foi o time que depois acabou virando Vulcan, que era o time do X-Myth e etc. Fenerik. Acho que Fenerik, Fenerik. A Gambit não ganhou o primeiro, eu acho. Fenerik. Fenerik, Fenerik. Mas, assim, pode ser a Gambit, porque foi assim que eles trocaram de 1-5, né? Não, mas no primeiro ano, eu acho que não foi a Gambit no primeiro ano, não. Vamos lá? Resposta correta. Fenerik. Foi a Fenerik, sim, que ganhou. Todos esses outros times venceram. Show! Pelo menos uma vez, mas a Fenerik foi a primeira. A Lemon Dog, se você ganha, foi meme. A Lemon Dog, se você ganha, foi meme. 5x4 pra Whisky, te vamos para a pergunta de número 9. Em 2019, aconteceu a World Cup de Fortnite em Nova York. O evento principal era o campeonato solo. Quem foi o primeiro campeão da Copa do Mundo de Fortnite? Letra A, Ninja. Letra B, Bugha. Letra C, Tifu. Letra D, Leleu. Valendo. Tá bem fácil, hein? Pera, em 2019, o ano passado. Isso. Foi o primeiro campeão. É. Eu tô em dúvida... Porque eu não sei quem que é esse Tifui, não. Mas o Leleu é brasileiro. Eu acho que não foi ele. O Ninja... O Ninja, você tá falando... O Ninja é o streamer, Ninja? É o Ninja. Ou tem um outro jogador famoso, chama Ninja... Eu não sei. Eu tô realmente perguntando. Não sei se você pode responder. Ninja só tem um. Ninja só tem um. Eu vou responder. Ninja só tem um. Tá. Tá. Então eu acho que eu vou de B por eliminação. Porque eu iria de B ou C, mas eu acho que eu vou de B por eliminação. É o Bugha, cara. Vai, bota aí. É isso mesmo. É o Bugha. Ela foi de B a C ou... Assim, foi inteligente. Não sabia, mas foi por eliminação. Foi inteligente. Mas era o Bugha, mano. Ele saiu em todo contra jornal ano passado. Ah, tipo, o Ninja... Eu sei que eu acho que ele não competiu isso. Eu acho... Eu não sei se você é errado. Ele competiu. Ele não classificou pra final. Ele competiu, mas ele não classificou pra final. E os outros três jogaram a final. Tifu, Bugha e Leleu. E acabou que... Ah, é? Nossa. E acabou que o Bugha foi o campeão. Tifu é um dos maiores streamers, se não o maior stream de Fortnite. No momento, ele tá com 40 mil views jogando Fortnite. Nesse exato momento. Mas o Tifu morreu cedo no torneio. Ele ficou em 60 e pouco, eu acho, na classificação. É. É, não foi tão bem assim, não. Mas foi o Bugha mesmo e virou um menino sensação. O Bugha era de 16 anos lá, né? Jovenzinho que ganhou 3 milhões de dólares. Ficou milionário. Vamos para a pergunta de número 10. Vantagem pro Skit 6x5. Bandópolis é a cidade dos Yordos. Nossos pequenos parceiros do melão. Quantos campeões representam essa cidade? Letra A, 5 campeões? Letra C, 6 campeões? Nossa, aí o K me põe. Letra C, 7 campeões? Ou letra D, 8 campeões? Peraí. Estou escrevendo. 4, 3, 2, 1. A, B. B, 6 campeões para a notícia. A, 5 campeões para o Skit. Eu esqueci de, certeza que eu esqueci de 1 ou 2, certeza. Você esqueceu de 1 ou 2 ou 4? 1 ou 2, eu acho. E vamos lá. 1 ou 2, eu acho. A resposta correta é a letra C, 7 campeões. Nossa, eu esqueci de alguém aí. Vamos aos campeões pra vocês. Kennen, Tristana, Kled, Veigar, Lulu. Kennen não é. Kennen não é? Não, Kennen não é. Kennen é Ionia. Kennen é... É. Ó, Cork, Lulu... Nossa, eu jurava que era, mano. Cork, Lulu, Rumble, Timo, Tristana, Veigar e Iumi. O Rumble é de Ibandópolis? Caralho, Iumi é? Isso, Rumble e Iumi, sim. Certeza que o Rumble é? Não sei, eu só comecei a contar todos os baixinhos do jogo, mano. Ah, pera, você botou quem? Por quem que você botou? Cork, Lulu, Rumble, Timo, Tristana, Veigar e Iumi. Putz, o Cork. Você sabe que o Kled é de Ibandópolis, né? Quem? Olha, no... O Kled é de Ibandópolis. No Universe LoL não está. Ele nasceu em Ibandópolis. Ele representa Noxus, mas ele nasceu em Ibandópolis. Ah, representa, tá bom. Representa isso, Sérgio. Se fosse nascer em Ibandópolis, você tinha errado. Você tinha errado, mas tudo bem. Está certo. Vamos lá, 6x5 para o Skit e vamos à pergunta de número 11. Qual equipe tem mais participações no Mundial de League of Legends? Letra A, Cloud9, letra B, Fnatic, letra C, TSM, letra D, todas as anteriores. Valendo. B. Ela foi na lata, hein, Skit? D. B também? D. D. Letícia vai de B, Fnatic, Skit vai de D, todas as anteriores. E a resposta correta é... Todas as anteriores. O Skit acertou. As três equipes têm sete participações. São as três que mais foram. A TSM estaria na frente se eles não tivessem ficado de fora ano passado? Nos dois últimos. Eles ficaram de fora nos últimos anos, 2019. A TSM foi bem mais que a Fnatic se não tivesse trollado nesses últimos dois anos. Pior que eu achei real que a Fnatic tinha mais triste. É, uma disputação errada. Eles ganharam a primeira, né? Eles ganharam o primeiro Mundial e depois deram uma barrigada foda. Sim, se não me engano, no segundo e terceiro eles ficaram sem ir. Aí a partir de 2015 eles foram em todo. E a TSM ficou agora só nos dois últimos sem ir também. Vamos à pergunta de número 12. Está sete a cinco para o Skit. Lembrando que tem perguntas que valem mais pontos. Pergunta de número 12. O item Lâmina da Fúria de Guinso tem uma passiva chamada Dissolver. Essa passiva concede uma porcentagem de penetração mágica. Qual é essa porcentagem? Letra A, 5% de penetração mágica. Letra B, 10% de penetração mágica. Letra C, 15% ou letra D, 20%? 20% é muita coisa. Ah, eu sei agora. E agora? Porque eu lembro que eu já li isso algumas vezes. Na hora, agora H. Quem joga de Vayne? Você é a atiradora, né, Letícia? Joga de Vayne? É, eu não jogo de Vayne. A única campeã que eu jogo que pode fazer Guinso é Kaiser. É Monocating essa daí. Tem que fazer pra Kaiser, ele faz que é bom. A Kaiser caiu demais. Tá, eu vou chutar C, cara. Porque eu acho que não é 20, mas eu também não acho que é 5. Então eu ficaria entre B e C, eu acho que eu vou chutar C. Eu vou na B. Letícia C, skit B. Oi. Vai, Kaiser. Vai falar do oi. Não, não, eu também achava que eu tô entre B e C. Também tô indo essas duas, hein. Vamos à resposta, então. A correta é a letra C. A Letícia acertou, 15%. Aêêêêê! Qual o nome da mãe da Campinha Kali? Letra A, Loris. Letra B, Maim. Letra C, Rivek. Ou letra D, Chan. Chan. É, eu não sei se fala Chan ou Zan. Eu chamo o skit às vezes de Chan. De Chan? Ai, Chandinho. Chandinho. Tem CB lá amanhã, Chandinho. E a gente não vai se encontrar pra eu te dar um tapa, cara. Assim, ó. Manteio o distanciamento. Manteio o isolamento social. É, sim. O isolamento social salvando sua raça. Vamos lá. Cinco segundos. Ah, assim, chute. Chute total. Eu já estou triste comigo mesmo, porque eu já errei cinco perguntas. Eu estou, assim, embolado. Eu estou quase errando mais do que acertei, o que é meio triste. Não, mas você nunca falou que ia só acertar cinco? Ah, sim, mas, assim, cinco erradas, né? Entendi. E aí? Cara, eu acho que eu... Pior que eu acho que eu vou de Chan, viu? Que é... Chan e o skit vai de... Revec. Ou Revec. Ah. Vamos lá, então. A resposta correta é a letra B. Maim. Os dois erraram. Nossa. Maim? É a mainha? Tipo, a... Lá do Nordeste é Maim. É, é Maim. É. Maim. 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 E tem mais um monte de nome. É Maim, não sei o que, não sei o que lá. Tony, Torres, sei lá. Ah, não. Sei lá, mano. O Laurel, eu estou, assim, full por fora. Pô, mas, mano, eu li a história da Akali inteira hoje. É animal. Mano, a história... É legal, né? A história do Jace com o Victor é incrível. Eu daria um filme. Eu comecei a ler... Eu li toda hoje e falei, mano, dá um filme isso aqui. Vamos à pergunta de número 14 e continuamos com um ponto na frente para o skit. O item força da trindade pode ser evoluído pelo Orne e se torna... Sabia. ...visão da trindade. Quando isso acontece, praticamente todos os seus atributos recebem um buff. Menos um atributo que não muda em nada. Qual seria esse atributo? Letra A, tempo de recarga? Letra B, velocidade de ataque? Letra C, dano de ataque? Ou letra D, velocidade de movimento? Vai. Nossa, eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida, mas eu acho que por exclusão, na minha cabeça, só pode ser tempo de recarga. É tempo de recarga. A. Vai de A também? A. Sim, acho que por exclusão só pode ser A, cara. Eu fiquei em dúvida aqui, mas acho que é A. Vamos lá, então. A resposta correta é a letra A, tempo de recarga. Pergunta de número 15, 8 a 7 para o skit. Qual equipe do CBLOL tem mais... Tá, skit errado. Mas qual equipe do CBLOL com mais participações em finais? Letra A, Cade? Letra B, Pen? Letra C, INTZ? Ou letra D, Flamengo? Em finais. Participação em final. Você é pegadinha, porque... Chegou mais em final. Não necessariamente ganhou. É, mas chegou em final. Chegou em final? Eita, estou em dúvida agora, hein? CBLOL, tá? Não vale BRMA, essas coisas. É, B não é. B não é. Agora... Nossa, vou ter que chutar isso aí, cara. Nossa, eu não lembro agora também. Tá, eu vou... Eu vou chutar as letras C. Eu vou chutar na pegadinha. Eu vou na A. Temos uma diferença. Um foi na A, na Cade, outro foi na C, na INTZ. E a resposta correta é a letra C e INTZ. Saco, eu ia na C porque era mais óbvia, mas daí eu falei, não. Eu devo estar aí esquecendo alguma coisa. Não, só devia ter confiado mesmo, eu tenho na óbvia. É, a INTZ tem uma final a mais do que a Cade. Pergunta número 16. Qual o nome da habilidade Ultimate da campeã Senna? Letra A, escuridão perfurante. Letra B, sombra da alvorada. Letra C, absolvição. Ou letra D, abraço final. Essas são as quatro skills da Senna. Não sei. Agora qual que é o Ultimate? Cara, nossa. Assim, se for pela... Se a gente for levar... Entender o que o Ultimate faz, a que faz mais sentido pra mim é uma. Mas eu tô em dúvida agora, né? Mas acho que é A. Chutei. Chutei. Eu acho que A é o Q dela. Eu fui na B porque ela cria uma sombra com o negócio. Pode ser abraço final também, que ela abraça você do outro lado do mapa. Sei lá, tem várias coisas aí que pode ser. Pode ser várias, né? Pode ser várias, né? E o Skit foi de B. E aí os dois erraram. E os dois... Não, os dois não. Um acertou. Foi o Skit. Letra B, sombra da alvorada. Ah, acredito. É, eu te vejo. Nice. Pensei sempre. Não acredito. Ela abre essa zona aí, mano. Ela abre sombra na mapa. Ele tá roubando. Tá roubando. Usou o client? Não, brincadeira. O Skit não perfurante é o Q mesmo dela. A absorção é a passiva dela. E a abraço final é o W. O E eu não coloquei porque o nome do E... Eu sabia que não era sem D. Vamos à pergunta de número 17. A última pergunta que vale um ponto. Tá. Lembrando que vocês têm a troca ainda, tá? No modo de jogo Team Fight Tactics, você pode combinar itens menores para construir um item completo. Quais itens combinados formam o gume do infinito? Letra A, GPC mais GPC? Letra B, arco recurvo mais luvas do pugilista? Letra C, GPC mais luvas do pugilista? Ou letra D, GPC mais espátula? Sei lá, cara. Nunca joguei TFT. Bora, chutei já. Eu não imaginei que nenhum dos dois tinha jogado TFT. C, eu acho. Mas eu não jogo TFT há muito tempo. Mas eu acho que, pelo que eu me lembro, era isso. Eu chutei A, porque a gume do infinito dá muito dano, então você junta dois danos e dá mais dano. Letícia, foi... Não é essa a lógica. Não é essa a lógica mesmo, Skit. O senhor errou, a Letícia acertou. É a letra C. Espada, GPC mais luvas do pugilista. Eu lembro que eu fiquei muito chutada na época, quando eu comecei a jogar TFT, que eu falava assim, mano, mas não é a lógica os itens. Não é, não é. É. Você faz um arco com uma armadura, te dá tipo um item tanque, sabe? É. Sem sentido. Você fala, mano, tem um arco, eu quero bater, sei lá. Vamos à pergunta de número 18. Essa pergunta vale dois pontos. Vamos lá. O item devaneio de churélia, quando ativado, concede velocidade de movimento para você e seus aliados. Essa velocidade aumentada dura três segundos. Em quantos por cento a velocidade é aumentada? Letra A, 25%? Letra B, 30%? Letra C, 35%? Ou letra D, 40%? Nossa. E agora? Sem dúvida. Poucas pessoas fazem churélia. Pera que eu gosto de churélia, mas eu não... Eu tô em dúvida, mas eu vou por exclusão. Eu vou de letra D. D. E você, Skit? Eu vou de B, mas eu acho que a D é um forte candidato. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu só não acho que é A. Eu acho que não é A. Só isso. E se for? Aí eu tô triste, não é A. Eu fiquei em dúvida entre C e D. Mas eu vou de F de D. Então, bastante. Na cabeça da Letícia, bastante velocidade, mas do Skit, médio. Vamos à resposta? É a D, 40%. A Letícia acertou. Lembrei daquela Morganinha de churélia. Saudades. Pesadelo dos inimigos. 11 a 9 para a Letícia. Vantagem de 2 pontos. Lembrando, a próxima pergunta também vale 2 pontos. Pergunta de número 19. A dança da campeã Jinx é inspirada em um personagem de um desenho animado. Qual é esse desenho? Sério? Letra A, bem 10. Letra B, Hora da Aventura. Letra C, Rick e Morty. Letra D, O Incrível Mundo de Gumball. A dança da campeã Jinx? Qual? Aquela... Aquela fica jogando os braços pra um lado e pro outro. Já tô ajudando bastante. Aquela joga o braço pra cima, aí joga o braço pra outra cima. Ah, isso só pode ser... Cara, sério que é de Hora da Aventura? Se for, tipo, eu gosto muito, mas não sabia disso. Obrigado pela resposta. Então, B, T, O, B... Eu não falei ideia dessa. Obrigado. Pronto, B. Tá, eu acho que é B. Letícia também foi no B. E a resposta correta é a letra B. Hora da Aventura. Isso mesmo. Eu ia chutar B, obrigado. Não sabia. Eu não sabia. E não vale. Acho que devia perder ponto por ter pegado a resposta. Não, obrigado, obrigado. Quem mandou, você falou. Ele é muito cheater, não vale, Skit. Eu tô na frente, não é? Tá na frente, 13 a 11. Se eu não me engano, é do personagem Jake, que é um amarelo. Eu não assisto, então eu não sei. Sim, sim. Ela tem um Jake em cima dela. Ela tem um Jake em cima dela no quarto dela. Puxa o Jake. Só que eu juro que eu não sabia que aquela dança, tipo, que tinha sido inspirada nisso. É, inspirada nisso. Olha, vem me conhecendo. Gente, pergunta de número 20, que vale 3 pontos. Ou seja, ou a Letícia acaba e estompa o Skit, ou o Skit vira por um ponto. Vamos lá? É. Pergunta de número 20. Algumas skins dentro do jogo fazem referências diretas para a nossa cultura brasileira. Qual desses campeões tem uma skin que faz referência à cultura brasileira? Letra A, N? Letra B, Gangplank? Letra C, Ramos? Letra D, Ivern? Ah, GP. Você tem que esperar o tempo finalizando isso. Tá, você vota no que você quer. É o GP, é o GP, é o GP. GP Skit, GP na Letícia. E a resposta correta é o GP. Tem o C. Tem o C. O Ramos também, né, pô? Não, o Ramos não tem nada de... O Ramos deram uma skin quando lançou o servidor, mas ele não tem... Então, é, referência à cultura brasileira. Eu não ia saber, porque eu não lembro de nenhuma skin o Ramos, velho. Só lembro de uma, eu acho que é aquela... Tem uma skin verde e amarelo dele, do Bowser, lá, que é quando lançou o seu vídeo BR. Eu nem ia saber dessas dependências de mim. Quando você fazia a transferência do NA para o Brasil, ou do EU, de onde você jogava, você ganhava essa skin do Ramos, que era para, tipo, comemorar que o servidor foi lançado. Mas além do GP, nós temos a Anívia Carnaval, nós temos o Hecarim Sabugueiro. Tem a Anívia Carnaval. Temos a Nami e a Ara. O Hecarim Sabugueiro é BR? É, referência às florestas do Brasil. Que da hora. É, a Nami e a Ara. O GP é o Tropa de Elite, né? GP é o Tropa de Elite, que parece mais um cara do FBI do que um Tropa do Elite, mas tudo bem. É, se vocês quiserem divulgar alguma rede social de vocês, algum trampo, alguma coisa, fiquem à vontade aí, o tempo é de vocês, para a galera do chat. E para o YouTube. Ah, galera, minha rede social, arroba LeticiaXMota, Mota com dois T's, acho que botou aí embaixo. E sigam aí, sigam no Twitter, Instagram, etc. Eu faço, estou no depois do Nexus, né? Sábado vai ter uma ação muito legal lá, que a gente vai conseguir comentar os dois primeiros jogos sobre LOL. E eu espero vocês lá na minha live também. Minha live é twitch.tv barra LeticiaXMota, a mesma coisa. E vai ser legal, vai ser legal. Espero vocês lá. Valeu, pessoal. A gente se vê amanhã no CBLOL. É nóis.